O Estado veio e retirou os nossos filhos e desde o momento que o Estado retirou os nossos filhos nós tínhamos que reagir. A situação é essa que você está vendo aí, muita tensão, a polícia entrou de manhã aqui, invadiu a favela, sitiu a favela, um forte operacional, ostensivo, extremamente violento. E é o Leandro, que é um menino de 17 anos, quando a polícia entrou aqui assustado, ele correu, entrou num barraco e a polícia entrou atrás dele, dentro do barraco e deu vários tiros. Ao que tudo indica ele está morto, a gente estava localizando o corpo dele, parece que foi encontrado agora na Santa Casa, aqui na Santa Cecília, mas o pessoal do hospital não quer dar informação para a família, como é que ele está, como é que ele não está. E a situação é essa tensão, uma tensão cotidiana, não é a primeira, não é a segunda, não é a décima vez nos últimos meses, depois de toda a barbárie na Cracolândia. A coisa se intensificou aqui também, o alvo da especulação imobiliária e todos os interesses que tem que passar por cima da população preta, pobre, favelada. A coisa se intensificou aqui também, o alvo da população preta, pobre, favelada. O meu filho nasceu tem dois meses, minha mulher está de resguardo, o policial da rota, o Francisco, pisou, eu vi, pisando na cabeça da minha mulher. Quando ele usa droga, ele fica aqui na frente, que ele usa droga ali. Só que ele não mexe com nada, ele só usa. Nós tentamos internar ele, mas não consegue. Porém, ele não está prejudicando o mal para ninguém, ele está prejudicando a ele. Isso a gente já sofre com isso. Ou seja, meu irmão iniciou a operação, meu irmão saiu correndo lá para cima, desesperado, ele estava louco na droga e subiu alucinado lá para cima. Entrou dentro da casa do morador, tinha um monte de criança. Os policiais, o helicóptero seguiu ele, invadiu, dominou ele e deram cinco tiros nele. E tinha um martelo sujo de sangue, deram martelada no meu irmão, torturaram meu irmão e não vai ficar assim não, mataram meu irmão, meu. Meu irmão, como que um usuário de droga vai ser capaz de comprar uma arma? Eu não sei valor de arma, mas a arma deve ser cara, meu. Para o meu irmão comprar uma arma? Que arma, meu? Meu irmão revidou com que arma? Com mais de 30 polícias, meu. Mataram meu irmão, não só mataram na arma, tinha um martelo sujo de sangue lá, eu tenho certeza, meu, o sangue está espirrado, meu. Não tem como, mataram meu irmão, não vai ficar assim não, eu vou lá. Se era traficante e já encerrou? A hora que eles forem para casa e deixarem a linha do trem? A linha do trem dá para o mal. Então, a hora que deixarem, se o senhor conseguir ir lá, falar, que eles não vão interromper mais a linha do trem? O traficante que o senhor procura na favela, é criança, inocente, mata, é esse o traficante que o senhor procura na favela? É dever da polícia civil, da polícia militar, apurar os fatos. Até onde, até onde chegou para mim, dados preliminares dão conta que a... Olha, chegou a informação que o pessoal pode estar tacando pedra em vocês aqui, então tomem cuidado. Não, 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 não. É, no começo eu não reagi, eu caí numa cama do hospital, mas aí meu filho apareceu pra mim no quinto dia E me deu uma sacudida, me tirou de cima da cama e disse Mãe, não adianta a senhora ficar dessa forma, porque eu não volto mais Chapa, desde que cê sumiu, todo dia alguém pergunta de você Onde ele foi mudou, morreu, casou, tá preso, se internou, é mesmo, por quê?